E aí E aí E aí E aí Foi ele tirou de lá para subiu E aí 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 Pode crer E aí 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 Se não for esse CCA Não sei o que vai ser não Porque o moto está gerando Não sei o que vai ser 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 Olá Não sei o que vai ser 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 Então é o que vai ser Não sei 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 o que vai ser